Olá, eu sou o Luís da Equarium e hoje trago-vos uma novidade para vos mostrar. Estamos a falar do melhor kit que existe para CO2, para colocarmos num aquário. É o kit profissional da JBL, é o kit que traz tudo. Neste vídeo vamos mostrar, vamos fazer um pequeno review para vos mostrar como é que isto funciona. Espero que gostem, até já. Este kit é para um segmento de mercado muito, muito à parte, porque é aquele segmento que procura a calibração correta e quer saber exatamente a quantidade de CO2 que nós temos no aquário. A fiabilidade do mesmo é quase 100%, estamos a falar de sondas extremamente bem reguladas, estamos a falar de artigos quase laboratoriais, são muito, muito dignos, ou seja, torna-se para um segmento de mercado muito à parte, mas no entanto, temos a certeza que a injeção de CO2 é mais correta dentro do aquário e vamos ter um plantado fantástico graças a isso. E são estes os componentes do kit M2003 da JBL. O porquê é que ele é tão evoluído e tão bom? Porque ele é um conjunto de várias situações do melhor que há. Ou seja, temos a botija, que é fantástica, 2 kg recarregável, muita boa qualidade, muito boa construção. Temos o redutor, que simplesmente deve ser dos melhores redutores que andam no mercado. É muito robusto, é pesado, é bom. Tem uma regulação de bolhas muito, muito, muito peculiar, porque conseguimos ir à ínfima quantidade de bolhas que nós queremos injetar no aquário. E depois temos a parte mais importante, que é a unidade de processamento de todo o sistema M2003. Como é que isto funciona? Basicamente, ele, através da análise do pH, consegue determinar a quantidade de CO2 que nós temos no aquário. E liga, ou desliga, a solenoide do produtor. Basicamente é isto. Ele tem várias sondas, entre elas a temperatura e a sonda geral, que está aqui. E através disso consegue controlar o pH que nós temos dentro do aquário. E aí chega a quantidade de CO2 que nós temos no aquário. Ou seja, é a melhor forma que existe para controlarmos o CO2 dentro do aquário. Melhor que isto, não existe. Outra parte peculiar que eles esta vez apostaram, o kit anterior, não tinha, é que eles vendem a sonda separada do kit em si. O porquê disto? Basicamente, eles querem garantir que vocês recebem as sondas mais recentes e mais fiáveis no mercado. Ou seja, ela não fica muito tempo parada nas lojas para ser vendida. Desta forma, garantem que vocês recebem sempre uma sonda bastante decalibrada e o mais fiável possível para vocês colocarem dentro do aquário. Além disso, temos dentro do kit um conta bolhas, temos o difusor da JBL, temos todos os cabos de transformadores como sendo necessários para trabalhar. Dentro da caixa da sonda, vêm os líquidos calibradores, para termos sempre a sonda calibrada, também importante esta parte, e o manual de instruções de todo o processo. O manual de instruções parece uma bíblia, extremamente grande, mas eu já dei uma leitura, um bocadinho na diagonal, mas já dei uma olhadela. É bastante importante para vocês perceberem todo o processo. Vocês veem, é bastante grosso, e não falta aqui informação para vocês lerem. Isto é sonda. Ela vem em líquido para não perder a calibragem, para não perder as qualidades da mesma. E já agora vou-vos mostrar a caixa da sonda onde vêm os líquidos calibradores, muito simplesmente, são os 4 calibradores para a própria sonda. E é este o kit. Nós mais à frente vamos, como já vos referi, vamos montar aqui no nosso showroom um aquário com este kit, e aí vamos aprofundar mais um bocadinho como é que ele funciona. Espero que gostem deste vídeo, subscrevam o nosso canal, façam gosto e acompanhem-nos, estamos a gostar bastante, ok? Um abraço, até à próxima. Fiquem bem.